A observação aqui do tronco pela vista lateral. No lado esquerdo a gente tem um tronco onde ele estaria ligeiramente flexionado, você aumenta a sua curvatura da cifose um pouco mais. Andrei, mas você não fala que tem que botar o peso à frente do corpo? O centro de massa tem que ir à frente para a gente conseguir deslocar melhor? É. Porém, se a gente acaba processando, fazendo exatamente o que esse garotão aqui do lado esquerdo está fazendo, acaba que o centro de massa não é tão deslocado à frente, ok? O seu centro está aqui. E você acaba fazendo com que a sua coluna se desaliem, ok? Aumentando uma sobrecarga no seu corpo, você tem uma piora da absorção do impacto, beleza? Onde que quando a gente mantém o corpo mais alinhado, ok? A gente tem um melhor aproveitamento dessa energia do chão, mantendo a sua curvatura normal das suas vértebras, tanto das toráxicas quanto das lombares, fazendo com que a absorção desse impacto seja favorecida. Favorecendo com que o seu corpo, ao invés de deformar, ele desloque e você consiga se deslocar para a frente. Mantendo, digamos, a saúde da sua coluna, que é tão importante, além de uma corrida mais eficiente, com um corpo bem estável, ok? Então, tente manter a posição neutra do seu corpo estável, mas lembre-se, o seu corpo, ele tem que deslocar como um todo, de baixo para cima, como um todo, de baixo para cima, ok? E não simplesmente quebrado no meio e depois você desloca ele para frente. E não simplesmente quebrado no meio e depois você desloca o seu corpo.